A CIDADE NO BRASIL 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 O PESAL assinou 4.700.000 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem cá É um absurdo É um roubo isso Não Mas se tem com a sua noite Vai ficar mais iluminado Do que de dia E isso aí foi falado Há meses atrás E até hoje Ele não trocou uma lâmpada Com esse dinheiro E vocês que recebem as continhas de vocês Vocês sabem muito bem Quanto vocês estão pagando Pela taxa de iluminação Outra coisa A pequena coisa A menina chegou aqui Reclamando da pedra ali Nós levamos ela lá na rádio Entrevistando todas as famílias Não tem nenhuma ajuda Eles estão pagando aluguel Do bolso deles Ela tinha uma loja lá Tá pagando Alugou uma outra loja E não anda trabalhar E aí a prefeitura diz Não, como foi uma coisa Um acaso da natureza A prefeitura não tem nada com isso Mas é pra isso que nós pagamos impostos É pra essa hora Que precisa dessas coisas As coisas acontecerem Então O que eu acho engraçado É que o homem lá Nós temos aqui Nós temos aqui meia dúzia de pessoas brigando E o cara lá teve sessenta e tantos mil votos Cadê os eleitores dele aqui também? Por que? A minha tristeza É que eu fico nessa buraqueira toda Mas a minha alegria É que ontem A hora que eles vieram distribuir o jornal aqui Passaram nos mesmos buracos Aonde eu também quebro meu carro Essa é a minha alegria Só que eles ganham dinheiro de lá Eles tem que puxar saco lá Pra poder Né? Viver Viver